Como a área é muito ampla, então existem momentos em que a gente está em sala de aula, logo após eles já estão em um ambiente de laboratório ou seguindo uma trilha no meio da mata, visitando uma indústria, um campo de produção, um aterro sanitário. Então eu acredito que essa variedade de atividades em diferentes espaços é um atrativo para o curso. Desde em laboratórios de algumas indústrias, laboratórios de análises das mais diversas, as clínicas, as microbiológicas, desde que ele se especialize nessas áreas, pode trabalhar como autônomo abrindo a sua própria empresa. Um outro campo de atividade é na área de meio ambiente e biodiversidade. Então hoje qualquer empreendimento que tenha movimentação com impacto ambiental, ele exige que o biólogo seja um dos profissionais que vá fazer avaliação, vá fazer estudo desse impacto para fazer a liberação das construções, dos empreendimentos que vão ser construídos. E nas áreas morfológicas, atuando com o ser humano diretamente, então em questão de patologia, até junto com equipes multiprofissionais, no desenvolvimento de algum tipo de tratamento, de algumas doenças. Eu acho que o candidato deve escolher o meu curso pela diversidade de oportunidades que ele pode encontrar ao fazer o curso. São diversos ambientes muito bem estruturados, professores muito capacitados, um projeto pedagógico que vai permitir ele cumprir uma matriz curricular com todas as áreas exigidas para que ele seja um bom profissional. Meio ambiente, biodiversidade, saúde e produção.